A seleção brasileira joga nesta quinta-feira, 18 horas contra a Venezuela, um horário diferente. E acostumado a jogar às 21h30, 22 horas, mas foi o horário que a seleção venezuelana escolheu. E o debate esportivo analisa a coletiva de Dorival Júnior, as falas e também a escalação, possível escalação da seleção que enfrenta a Venezuela, que não é a mesma dos anos 80 e 90. Abra o olho, Dorival Júnior, porque parece que a CBF quer trazer ainda o Ancelotti. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar e bora para o vídeo. O Guto Rabelo acompanha a seleção brasileira e traz as informações direto de Belém. Oi, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está curtindo seleção. A seleção brasileira treinou hoje pela manhã aqui no estádio Mangueirão, em Belém, e viaja daqui a pouquinho para a Venezuela, onde enfrenta a seleção venezuelana em Maturim, nesta quinta-feira, às 6h da tarde, no horário de Brasília. Bom, nessa atividade que rolou aqui no Mangueirão, o técnico Dorival Júnior só permitiu que os jornalistas acompanhassem os 15 primeiros minutos, só acompanhamos o aquecimento, nenhum sinal de time. Mas depois da entrevista coletiva, o Dorival confirmou que o Brasil só terá uma mudança em relação ao time que goleou o Peru por 4x0 na última partida. Será a volta do Vini Júnior ao ataque, o Vini estava machucado, perdeu os dois últimos jogos do Brasil, o Vini volta no lugar do Rodrigo, que está machucado, teve que ser cortado por causa de uma lesão muscular. Então a seleção brasileira, para o jogo de amanhã contra a Venezuela, vai jogar com Ederson no gol, Wanderson mantido na lateral direita, a zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães, e na lateral esquerda o Abner, outro que é mantido. No meu campo, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, que assume agora a camisa 10 da seleção brasileira. E à frente, Savinho pela direita, Vini Júnior pela esquerda e o Igor Jesus como centroavante. Nesse treino de hoje, o Brasil teve duas baixas. Não participaram da atividade, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o volante André. O Arana não treinou por causa de uma torção no tornozelo direito que ele sofreu no treino de ontem. Já o André está com dores no quadril direito. Os dois estão em tratamento. Segundo o técnico Dorival Júnior, aparentemente não é nada muito sério. Eles vão ser reavaliados. Se não ficarem no banco de reservas no jogo de amanhã, eles vão passar por nova avaliação para ver se tem condições de jogar na terça-feira contra o Uruguai, lá em Salvador. Depois desse jogo contra a Venezuela, a seleção brasileira vai viajar imediatamente para Salvador num voo fretado. A preparação do Brasil para o jogo contra o Uruguai será no estádio Barradão. E a expectativa do Dorival Júnior é que a seleção consiga duas vitórias nessas duas partidas que encerram a temporada do Brasil para que a seleção, que está em quarto lugar nesse momento nas eliminatórias, quem sabe possa terminar numa posição ainda melhor. Lembrando que seis seleções se classificam diretamente para a próxima Copa do Mundo e a sétima colocada vai para a repescagem. Um abraço, Rizek. Obrigado, Guto. A gente vai ouvir, o Dorival falou hoje em entrevista coletiva, a gente vai ouvir o Dorival falando primeiramente sobre escalação e debater o provável time que entra em campo quinta-feira. Fala, Dorival. Já tinha ideia da repetição, não tive dúvidas em momento nenhum. Naturalmente que eu conto com todos eles, falei aqui anteriormente em relação ao Paquetá e da mesma forma é com o Arana, é com o André, enfim, com todos aqueles que aqui estão. São jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades, eu não tenho dúvidas disso. André, nas vezes que entrou, deu uma resposta muito positiva. Paquetá vinha tentando reencontrar o seu melhor momento e vai consegui-lo. Tudo é questão de tempo, mas os jogadores terão essa oportunidade. Porém, a definição já havia acontecido. Se nós conseguimos repetir tudo aquilo que realizamos, principalmente nessas últimas partidas, eu acho que aos poucos a gente vem ganhando um pouquinho mais de corpo. É natural que nada ainda está ou esteja resolvido. De repente, muita coisa possa mudar ao longo desse processo. Porém, nós temos demonstrado aí um ganho, ainda que não seja o ideal, porém nos aproximado de uma equipe um pouco mais segura e regular. Eu espero que nós possamos manter tudo isso e façamos aí dois grandes jogos. Bom, contra a Venezuela, quando foi no Brasil o jogo, no turno passado, foi um sufoco a partida. A gente pode rodar as imagens, o Brasil empatou por um a um e foi um jogo, assim, feio, cara. O Brasil vinha de uma sequência em que ele derrotava a Bolívia, derrotava o Peru e foi um jogo que meio que nos deu um choque de realidade, assim, em Cuiabá. Caramba, como a gente está jogando mal. O jogo contra a Bolívia dizia mais sobre a Bolívia do que a gente. Eu lembro que, assim, foi uma partida meio assustadora, que depois se confirmou com as derrotas para Colômbia, Uruguai e Argentina, que não era algo pontual. A gente estava realmente numa draga danada. Inclusive, o gol mais bonito desse jogo foi o gol venezuelano. Foi um golaço. O gol do Brasil saiu do escanteio, né? É. O gol do Gabriel Magalhães, né? E ainda havia Neymar em campo. É a penúltima partida do Neymar, ele vai se machucar no jogo seguinte. Aí o gol do Brasil. Foi, assim, caramba. Eu lembro que me deu a sensação, assim, a Venezuela cresceu muito e o Brasil caiu muito em relação ao que sempre foi Brasil e Venezuela e o resultado foi o empate de um a um em Cuiabá. Acho que era o primeiro sinal de que as eliminatórias não seriam tão tranquilas quanto normalmente são para a gente. Olha o golaço que eles marcaram. Olha o golaço. Era aquela dificuldade. A única chance da Venezuela, claro, no jogo foi essa. Eu trabalhei nesse jogo ainda. Mas foi um jogo amarrado, né, cara? O Brasil não jogou bem, foi um jogo meio travado mesmo. Aí teve esse episódio que a torcida jogou... Jogaram pipocas no Neymar. Jogaram pipocas no Neymar, enfim. A seleção saiu meio chateada de Cuiabá, o gramado não estava legal também. Os jogadores reclamaram muito na época. Que, pô, para jogar no Brasil, a gente precisa ter tudo ao favor da seleção brasileira. E que o gramado, de certa forma como ele estava, acabou favorecendo o jogo mais amarrado da Venezuela. Mas, de fato, o Brasil não jogou bem contra a Venezuela. Muito embora hoje a Venezuela seja um time que dê trabalho para todas as seleções. Se a gente lembrar que na última data FIFA, em Maturim mesmo, a Argentina foi 1x1 contra a Venezuela lá em Maturim. Então, eu estou imaginando para amanhã um jogo bem difícil do Brasil. Jogo chato, complicado. Jogo chato, concordo. Eu queria mostrar as escalações da partida que rolou em Cuiabá para o provável time do jogo de quinta-feira. Brasil, no primeiro turno, jogou com o Ederson, mantém o goleiro. O lateral foi o Danilo. E agora, espera que seja o Wanderson. Danilo tem sido machucado nesse jogo. Entrou o Ian Couto, né? A zaga deve ser a mesma. Marquinhos e Magalhães. Abner é uma grande novidade na seleção brasileira. Sequer estava no radar da seleção, lá no primeiro turno. Bruno Guimarães segue no time. Casemiro ainda estava no nosso radar. Agora é o Gerson, o titular do Dorival. O Neymar era o camisa 10. Agora é o Rafinha. O Vini segue. O Richarlison era o jogador em quem a gente apostava ainda. Agora é o Igor Jesus, uma total novidade. E o Savinho, como ponta-direita, uma total novidade. Quero mostrar como a seleção brasileira tem jogador capaz de você ver um time de um turno em outro de outro e muda completamente. Seis. Só o Brasil faz isso. O cara aqui na América... Muda o técnico também, né? Muda o técnico. Muda o técnico, muda a estrutura. Muda tudo. Muda tudo. Naquela época tinha aquela questão que a gente... Pelo menos eu debatia muito a questão do Casemiro, lembra? Ele tinha dificuldade de entender as movimentações que o Diniz pedia para ele. Fazia dificuldade... Ali começa a queda do Diniz, né? É. Aquele jogo ali, mudou rento. O Brasil sem muitas aspirações, né? Com dificuldade de entrar mesmo com qualidade de jogo. Mas é legal a gente ver essa mudança porque realmente a gente... Do lado positivo é que a gente tem possibilidade de ter jogadores chegando, né? E novos jogadores tendo a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Savinho. O próprio Igor Jesus, que você falou que é uma aposta linda. As laterais, né? As laterais, que a gente estava até... O próprio Casemiro, que eu acho que ainda não saiu do radar da seleção brasileira. Agora está voltando. Ele voltou a jogar bem pelo United. Mas era um jogador que era preponderante para a seleção brasileira naquela época, como líder, como... É, como líder, como... Enfim, mas realmente naquele jogo eu comecei a me preocupar também, Zeque, com a seleção brasileira. Mas a mudança é tão brusca assim em desempenho eu ainda não sei. Acho que esses dois últimos jogos da seleção, vitórias importantíssimas, precisavam acontecer, aliviaram a tensão, aliviaram o clima. Os adversários eram muito fracos, né? Os adversários eram muito fracos. Eu acho que a Venezuela, de novo, vai servir como um tirateima ali para a seleção brasileira. Quem sabe a gente consiga ver. Quer dizer, quando você olha a campanha do Dorival, você vê que o Brasil melhora na classificação. Mas também, por outro lado, a gente pega adversários menos fortes. E desempenho, né? Essa data FIFA é uma data FIFA muito interessante. Embora o Uruguai esteja enfraquecido em relação ao Uruguai, que venceu o Fernando Diniz em Montevideo, naquela data FIFA da Venezuela também, está mais enfraquecido agora, há uma crise interna lá. Mas ainda é um adversário com muito mais força do que Chile e Peru, por exemplo. E eu acho que a Venezuela, em Maturim, vai oferecer muito mais dificuldades do que o Chile ofereceu em Santiago, por exemplo. Bom ponto. O Diniz, a seleção com o Diniz, encarou a Bolívia, foi 5x1. Encarou o Peru, fora de casa, foi 1x0. Os dois times... O golfinzinho da partida até, né? É. Aí encarou a Venezuela 1x1, perdeu do Uruguai, fora de casa, 2x0. Perdeu da Colômbia, fora de casa, 1x0. Perdeu da Argentina. 2x1, Colômbia. Dois gols do Luiz Dias até. 2x1, Colômbia, ok. E 1x0 a Argentina aqui. A Argentina mudou totalmente. E aí, com o Dorival, é 1x0 no Equador, jogo em Curitiba, 1x0 no Paraguai, 1x0 Paraguai contra a gente, ganhamos do Chile 2x1 de virada fora e 4x0 no Peru. De fato, o Dorival, nas eliminatórias, enfrentou times menos difíceis. É, olhando a comparação dos campinhos, a gente percebe a missão do Dorival, né? Que o Dorival tem feito, encabeçar na seleção brasileira, que é essa renovação. De fato, esses novos nomes estão chegando e eu acho que eles trazem, sim, uma nova ideia ali para a seleção brasileira, especialmente na lateral direita, é a chegada do Wanderson, que é um jogador que está tendo que ser defensivo, mas ele é muito bom sendo agressivo. O Savinha é um cara que está sendo importantíssimo no City. Rafinha, como o Désia, como ele tem começado a temporada do Barça e é quem pode hoje suprir essa criação, já que lá ele está jogando bem. A referência, né, Igor Jesus, pelo momento. Acho que até ali na ponta direita pode ter discussão com o Luiz Henrique como titular. O Gerson, né, no meio campo, acho que ele é um nome que, nesse momento ele está justificando o seu titular da seleção brasileira. Então, Dorival, ele está trazendo essa renovação que era tanto pedida do técnico da seleção brasileira. Agora, em desempenho, e aí, claro, tem a ver com o Dorival que assumiu muito tardiamente a seleção, né, tendo que dar uma cara para a seleção brasileira depois de um ano de outros treinadores comandando, dá para entender por que está atrasado esse processo. Mas ele tem que ser desenvolvido. E acho que ele repetir a escalação, como ele falou na coletiva, é essencial para determinar de uma vez a espinha dorsal da seleção brasileira, firmar esses nomes, dar sequência para esses nomes. Nesses nomes que ele acredita que estão os melhores, esses são os melhores que podem servir à seleção hoje. Então, insiste neles, dá sequência. A seleção está precisando ganhar essa cara. Ainda não ganhou. Por isso que essa partida contra a Venezuela é tão importante para mim, porque é ali que vai começar a firmar. A gente tem uma ideia da seleção. E a gente vai enfrentar um jogador que é um dos protagonistas do Botafogo, que é o Savarino, que vive uma grande fase. Vai ser interessante ver o Savarino jogando contra a seleção brasileira. Capaz de ser eleito o melhor da Libertadores, inclusive. Pode ser, tem essa chance. O Savarino esse ano. Tem essa chance. E o time da Venezuela, tem o Soteldo que vem jogando bem no Grêmio também. É um time chatinho para caramba para o Brasil enfrentar. Muita velocidade. Velocidade, um ambiente a todo a favor da Venezuela. Imagino que o estádio esteja lotado. É um horário até que foi feito para o povo venezuelano mesmo no jogo. Então, vamos ouvir o Dorival falando sobre o adversário, falando sobre a Venezuela, o nosso rival de amanhã, seis da tarde, aqui no Sport TV. Primeiro, é um campo que tem feito com que eles criem um ambiente muito favorável em torno da sua seleção. Mas, independente disso, o futebol venezuelano já vem crescendo há muitos anos. Um trabalho muito sério sendo desenvolvido. aparecendo aí valores que estão espalhados por equipes do mundo. Dentro do nosso país, inclusive, nós temos jogadores que são importantes nas suas equipes. Para vocês terem uma ideia, uma equipe que, nessas últimas cinco apresentações, fizeram... estão praticamente invictas lá dentro, com três empates e duas vitórias. empates contra o Uruguai e o Argentina em jogos muito disputados. Não pensem que teremos um jogo simples. Esqueçam aquilo que foi, ou foram, né? Venezuela, Bolívia, essas equipes, num passado bem próximo. Hoje, a ordem do futebol mundial vem mudando muito. Vocês sabem disso, eu não preciso estar falando. Nós estamos nos preparando muito. Tenho certeza que faremos amanhã um grande jogo, um jogo à altura da nossa equipe. Acompanhando esse processo que nós estamos começando a desenvolver aí, de uma evolução, ainda não é aquilo que queremos. A equipe ainda deva oscilar um pouco ao longo desse processo, mas existe uma confiança muito grande por aquilo que nós estamos vendo em treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo em campo. Bom, agora a gente ouve o Dorival falando sobre o Gerson e sobre o Lucas Paquetá. Dá uma olhada. Eu acho que ninguém deixa de ser titular. É uma seleção. naturalmente, eu preciso de decisões e definições. Acredito eu que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando dentro do Flamengo, sendo um dos principais jogadores da sua equipe. E já ao longo de um período considerável, Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança. Ele sabe disso. Na partida anterior, a saída do Paquetá lá no Chile, a entrada do Gerson, nós ganhamos sim uma mobilidade. É natural que, não por culpa do atleta que saiu, muito pelo contrário, Paquetá é um jogador de muito bom nível, ele sabe disso. É um jogador que eu tenho muita confiança e que também possa, amanhã, de repente, entrar e ser um fator decisivo para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson. Pode ser que entre em uma outra função qualquer. É um jogador que tem essa característica, que eu gosto muito, que eu confio e que, independente de não estar iniciando, não quer dizer que passe a ser, nesse momento, um jogador considerado reserva. Não, eu acho que é uma seleção e todos aqui podem estar atuando a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Momento. Aliás, o momento dos atacantes é muito bom da seleção brasileira. já já chegamos a isso. Vamos relembrar os convocados, os jogadores que estão à disposição do Dorival para esses dois próximos jogos. No gol, ele convocou o Bento, o Ederson e o Everton. Mais uma vez, sem o Alisson, foram os três goleiros a que ele recorreu. Nas laterais, ele manteve o Danilo, mas vai jogar o Wanderson, segundo o que a gente noticiou há pouco, além do Abner e do Guilherme Arana. Na zaga, ele tem o Léo Ortiz, chamado pela primeira vez pelo Dorival, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos e o Murilo, também chamado pela primeira vez para a seleção brasileira ex-Corinthians, atualmente no Nottingham Forest. No meio-campo, ele tem o André, o Andréas Pereira, o Bruno Guimarães, o Gerson, o Paquetá e o Rafinha. A gente está colocando o Rafinha como meia. E no ataque, o Estevão, o Igor Jesus, o Luiz Henrique, o Gabriel Martinelli, o Savinho e o Vinícius Júnior. Quando eu olho para esse painel de ataque, embora eu não suspire pela geração brasileira, eu vejo essa lista e não acho assim, nossa, que lista maravilhosa, como a gente está bem de jogador. Eu olho para essa lista de atacantes e concluo que todos estão em grande fase. O Martinelli, talvez um pouco menos, mas Estevão está comendo a bola aqui no Brasil, o Igor Jesus, o Zidem, Luiz Henrique, o Vinícius Júnior, nem preciso nem falar e o Savinho está muito bem também nesse começo de City. Em termos de momento, a gente não está nada mal para o ataque. Se tem uma posição que você pode jogar a camisa e fechar os olhos ali, é a ponta direita. Lá direito ali, pode jogar o Savinho, pode jogar o Luiz Henrique, pode jogar o Estevão, qualquer um dos três. Até o Rafinha pode jogar ali. Até o Rafinha pode. Porque assim, é absurdo, estou com você. É absurdo o que eles estão vivendo, principalmente o Luiz Henrique, também estou com a Jéssica que merecia uma oportunidade. É claro que o Savinho no Manchester City também está fazendo uma grande temporada. O Igor Jesus, que não tem feito gols nesse último jogo, mas é importantíssimo para esse momento do Botafogo, pela movimentação, por aquilo que ele potencializa. Savarino, Almada, o próprio Luiz Henrique. Então assim, fora o Vinícius Júnior, que na minha opinião voltou a mostrar porque ele deveria ter sido o melhor do mundo. Já começou novamente a busca incessante por essa bola de ouro para o próximo ano. Enfim, é absurdo do meio para frente que o Brasil tem. Eu sempre achei, a gente já teve alguns bons debates aqui, né, Rizek? Eu sempre achei a geração boa, não acho ótimo, maravilhoso, mas na média do que a gente tem no futebol mundial, eu sempre achei que faltava trabalho para a gente. Continuidade, foi o que a Jéssica falou, não só de um time, mas eu acho que continuidade de trabalho mesmo. A gente foi mudando de técnico, mudando, 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 mudando. E pronto, e a gente não conseguia ter uma linha de trabalho, um time, uma filosofia de jogo, que é o que a Espanha tem, que é o que outras seleções têm. Então eu acho que se a gente conseguir ter isso, eu acho que essa geração ela vai ser potencializada para cima, mais ainda, sabe? Tudo bem, vou chamar o intervalo e a gente volta já já para seguir falando de seleção.